Esse cara me deu um susto dizendo que essa máquina tem 32 gigas. Eu estou desabilitando o negócio da placa de vídeo, senão ele não... Não, não, aqui tranquilo. Só vou reiniciar aqui. Porque o que acontece? Essa máquina tem uma configuração das placas de vídeo que ela não consegue duplicar se eu não desativar um negócio aqui. Aí eu tive que entrar na BIOS, já vou entrar agora, é rápido. Não, hoje a tarde o menino veio, ele teve que diminuir a resolução, porque o projeto não reconhecia a resolução. É mesmo? Não, não dá, não. A galera fez, não, tem que diminuir a resolução, que não dá, o processo não chega assim. Sem dúvida. Bem, mas se você quiser eu já começo, já vou falando com eles e tal. Pode ir? Jogue duro, jogue duro. Começa? Pode, eu não, tá, meu cara. Então tá, só ver se vai aparecer. Aí, vai ficar. Tem precisão de ficar até aqui, olha. Ué, cara, se puder até 10 e meia. Pronto, então a galera interagindo, tu vai abrir. E como eu vou codificar, não vai dar muito pra interagir, né? 10 e 15, nossa, 10 e 15 é o aviso, 10 e 20, 10 e meia, 10 e meia, 10 e meia. Ah, vamos até 10 e meia. Só alinhando expectativas com vocês. E aí a gente vai pra pergunta. O Rogério, de fato, ele vai desenvolver durante a apresentação, entendeu? Então eu acho que pra ficar mais interativo e incremental, de repente se a gente tiver uma dúvida, vai interagindo com o Rogério e a gente vai tocando pra ficar até mais de novo. Beleza, claro, claro. Claro. Então veio agora só se... Vai pra lá. Acabei de entrar. Ah, legal, veio uma galera aqui. Isso me matou, cara, no TDC, porque ele não mandava. Opa, deixa eu ver se foi, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se... Ah, cara, ele não vai fazer isso comigo de novo. Tá ligado, projetor? Deixa eu ver. Vou ter que reiniciar de novo, cara. A gente vai acabar começando na hora mesmo. Eu esqueço. Aqui é o seguinte. Isso me matou nessa máquina, cara. Eu vi reclamação de um monte de gente. Lá no TDC eu tive que pegar um notebook emprestado por causa disso. Agora você imagina, com a máquina dessa, peguei um com o teclado desconfigurado. Cadê? Deixa eu ver aqui. Configuração. Display. Esse aqui. Agora vai. É porque eu esqueço, cara. Qual que é a configuração? Bem, já vou começar que eu já vou falando, então. Pode ser? Pode ir? Bem, boa noite, gente. Estão me escutando bem? Tá, só estou reiniciando a máquina aqui, porque eu tenho que configurar alguma coisa na BIOS aqui, para ele conseguir duplicar a imagem. Deixa eu já ter uma ideia do perfil de vocês. Quantos de vocês que desenvolvem para a web? Já. Ah, legal, muita gente. Quantos que já desenvolvem com HTML5? Menos, né? Bem, qual que é a ideia? Já falando a dinâmica para vocês. A ideia é fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Então, por que eu peguei o headset? Porque eu vou estar codificando. Eu vou tentar fazer o máximo que der, tá certo? Para codificar para vocês um site do zero, utilizando vários recursos de HTML5 e CSS3. Tá ok? Outra coisa. Por exemplo, eu vou desenvolver com Windows 8, tá certo? Só que assim, poderia estar desenvolvendo em qualquer plataforma. O que eu quero mostrar para vocês? Como é que você pode desenvolver e testar o que você desenvolveu em várias plataformas? Por exemplo, nessa minha máquina aqui, eu tenho instalado em máquina virtual o Ubuntu Linux 13.04. Eu tenho o MacOS Mountain Lion, rodando em uma máquina virtual também. E tenho o Windows 8.1, que é a versão preview que ainda vai ser lançado. Tá certo? Poderia ter o Windows 7 e tal. A máquina é bem parruda, ela tem 32 GB de RAM. Então, daria para eu rodar várias máquinas virtuais simultaneamente, sem problema. Quando eu estou desenvolvendo, além de fazer isso, o que mais que eu faço? Além de ter na máquina, rodando com as máquinas virtuais, eu tenho também tablets para testar. Então, eu tenho um iPad, eu tenho Motorola Zoom com Android, eu tenho um Surface da Microsoft com Windows 8 RT, com Windows RT. E aí, o que eu faço? Eu testo em todos e depois, querendo, eu também posso testar em QI, smartphone. Então, eu vou dar uma ideia para vocês, como é que vocês podem fazer isso. Tá certo? Como a ideia da palestra é bem de demonstração, de codificação mesmo, eu vou passar rapidamente pela parte teórica. Gente, HTML5 e CSS3 tem muita coisa para ser falada. Então, o que eu vou fazer? Eu escolhi algumas partes para ilustrar para vocês. Mas tem muito mais do que isso, óbvio. Tá certo? Bem, vou falar um pouco do HTML5, depois vou codificar. Depois eu volto, falo um pouco do CSS3 e codifico, fazendo o quê? Pegando aquele site que a gente montou com HTML5, sem formatação, e aí a gente começa a formatar com CSS3, ok? Primeira coisa, de HTML5, eu vou falar especificamente do quê? Da parte semântica, tá? Então, eu vou falar assim, de novos tags que foram criados e alguns só, tá? Tem vários outros. E esses tags, qual a ideia? Mostrar para vocês como você pode desenvolver páginas mais semânticas com HTML5, tá certo? Então, por exemplo, você tem um elemento novo que é o header, que é para quê? Para você delimitar, geralmente, alguma informação de cabeçalho. Então, antigamente, o que a gente fazia? Antigamente não, com HTML4, né? Com HTML4, você geralmente criava um div e colocava um ID ou uma classe chamada header e colocava lá. Qual a diferença de um header para um div? Os dois são elementos de bloco, do mesmo jeito. A única diferença é a questão semântica, que o header indica, isso aqui é um cabeçalho. O div não indica que é um cabeçalho, apesar do ID e tal. Footer, mesma ideia do header. Footer é para quê? Eu quero dizer que isso aqui é o rodapé do meu site. Vou colocar direitos autorais, direitos reservados, coisas do tipo. Article. Se você tem um conteúdo que é autônomo, ele é independente do resto do site, geralmente você coloca num article. Exemplo, você está montando um blog, aí você quer colocar um post do blog, ele pode estar dentro de um tag article. Ah, eu estou na parte de comentários. Nos comentários, cada comentário pode ser um article. Ok? O que mais? Section. Section é muito legal. Section é para você dividir em seções. Tudo bem? Você quer ver um problema sério que você tem em HTML4? Até quantos níveis de cabeçalho que você consegue fazer até o HTML4? Eu quero assim, falar, ó, começou a cabeçalho de nível 1, um título de nível 1, título de nível 2, lembra do H1, H2? Posso fazer até quantos níveis? Até 6. Tem do H1 ao H6. Com o HTML5, você não vai ficar usando H1, H2, você vai usar sempre H1. E você muda os níveis sem precisar de ficar renomeando. Por exemplo, o que é ruim do HTML4? Vamos supor que você criou a estrutura errada. Você colocou H3, H4, errado, estava o nível errado. Eu preciso subir o nível. O que você tem que fazer? Editar todos os tags de H e ficar subindo o nível. Se você fizer certinho, que é o que eu vou mostrar, com section e somente H1, você muda de nível facilmente sem perder tempo. O que mais? Nave. Nave é quando eu quero marcar uma parte de navegação. Pode ser, por exemplo, geralmente o menu. Se você tem um menu, você usa nave. O aside. O aside é para quê? O aside geralmente é para você colocar alguma coisa lateral no site, como propaganda, algumas informações adicionais e tal. Você usa o aside. Vamos dar uma olhada agora? Vamos fazer uma demonstração. Bem, que ferramenta que eu vou usar? Gente, poderia usar qualquer ferramenta. Eu ia precisar de interagir com o pessoal. Eu ia ir ali com o microfone para interagir. Tranquilo. Eu poderia usar qualquer ferramenta. Aqui tem várias ferramentas. Visual Studio, NetBeans e tal. Eu vou usar uma que é gratuita. É bem leve, chama Comodo. Tem o Sublime Text, que é muito usado também e tudo. Essa aqui é uma versão, inclusive, gratuita. Qual que é a ideia? A gente vai partir, vai desenvolver do zero. O que eu fiz para a gente montar aqui? Eu peguei aqui e já peguei informações do site do evento, joguei no arquivo texto e a partir disso aqui, a gente vai montar um documento HTML com HTML5 do zero. Tudo bem? O que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo do template. Vou pegar aqui já o template de HTML5, vou criar aqui dentro dessa pasta demo e vou chamar isso aqui de index.html. Bem, isso aqui é o básico de um documento HTML5. Declaração, só doc type HTML. HTML, head, title. Tudo bem? Aqui, o body, que aí todo mundo já está acostumado. E aqui eu vou colocar meu código. O que eu vou fazer? Vou pegar esse código aqui e vou colar ali. Ok? Bem, já vou colocar um título aqui, vou copiar esse título para cá. Isso aqui eu vou deixar comentado, isso aqui eu vou usar no CSS depois. Ok? São códigos de cores, baseados nas cores da Campus Party. E aí a gente começa a fazer aqui. Gente, browser. Vocês vão olhar aqui embaixo, que eu tenho vários browsers instalados. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox e Opera. Esses são os principais browsers que a gente tem, que rodam em quê? Que rodam em Windows. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o VMware Workstation. E no VMware Workstation, eu tenho algumas máquinas virtuais. Já vou colocar aqui para ir rodando. Eu tenho aqui, por exemplo, o Mountain Lion. Eu tenho o Ubuntu. E eu tenho o Windows 8.1 aqui. Que é uma versão preview ainda. Qual que é a ideia? Aqui dentro. Aqui dentro da máquina virtual, eu posso rodar o Safari. Então, eu posso testar dentro do Safari, por exemplo. Pode ver que tem vários outros browsers rodando dentro do Mac OS. O que é legal disso aqui? Eu posso estar testando isso dentro do Mac OS. Se você tiver o Xcode instalado, ou tiver as máquinas virtuais do iOS, você pode rodar dentro do simulador do iOS. Se você tiver do Windows Phone, você pode rodar no simulador do Windows Phone. Você pode rodar no simulador do iPad aqui. Você pode rodar no do Android. O Android é multiplataforma. Então, o Android você vai poder rodar ou no Linux, ou no Mac OS, ou no Windows. Está certo? Aqui o Ubuntu. Opa. Então, aqui também. Vários browsers. Testar. Instalados. Coloquei os três principais ali. O Chrome, o Firefox e o Opera. Está certo? Inclusive, eu já estou acessando a página de lá. Está certo? Eu já criei aqui. Aqui, como é que eu fiz? Eu coloquei um servidor web. Que ele fica servindo para eu compartilhar com as máquinas virtuais. E se eu tivesse com os tablets, eu também poderia compartilhar tudo. Aí, no caso, eu coloquei o IES, que é o servidor da Microsoft. Internet Information Services. Poderia estar usando Apache ou qualquer outro servidor web. Tudo bem? Bem, aqui já está a estrutura. Vamos agora? Começar a arrumar isso aqui. Eu já vou deixar aqui, para não ficar perdendo tempo. Só no final que eu vou mostrar funcionando em tudo. Está ok? Aí, eu vou ficar só no Chrome, por enquanto. E aí, vamos... Deixa eu arrastar aqui o índex HTML. O que a gente está fazendo. Por enquanto, está assim. Vamos começar a formatar. Vamos colocar agora algumas coisas aqui, já de HTML5. Primeira coisa, tá? Eu já vou colocar aqui um header. Isso é um elemento novo. Então, já criei um header. Aí, o que eu vou fazer? Dentro do meu header, eu já vou colocar... Eu quero colocar aquele Campus Party. Então, eu vou criar um HGroup. Esse também é um elemento novo. Para que serve o HGroup? O HGroup é assim. Eu quero criar um grupo de títulos. Tudo bem? Então, eu quero um título principal, que é o H1. Que aí, eu vou pegar isso aqui. Campus Party. E eu quero um título secundário. Que eu vou colocar aqui como sendo H2. Esse título secundário é o local onde o evento está sendo realizado. Tá ok? E fora do HGroup, eu vou colocar a data de realização do evento. Que está aqui. Bem, qual que é a ideia agora? Daqui para baixo, eu vou criar uma parte. Qual a ideia? Eu quero fazer um site com abas. Tudo bem? Vão ter abas aonde você clica e ele mostra o conteúdo de uma aba específica. Tá ok? Bem, eu vou criar um Div. Você continua podendo usar o Div, tá? Então, você vem aqui, ó. Vou criar um Div. Aonde eu vou chamar aqui de conteúdo. Tá? E aqui dentro... Agora vem uma coisa legal. Eu quero fazer algumas abas. Uma aba para falar sobre o evento. Uma aba para falar dos cenários. E outra aba para falar do que está acontecendo aqui no cenário Pitágoras. Tá ok? Que é uma tabelinha para mostrar alguns recursos do CSS3. Gente, para fazer as abas, a aba tem uma coisa. Quando você tem uma aba, geralmente você quer mostrar a aba que está selecionada. Tudo bem? Então, agora eu vou mostrar um truque que é bem legal para vocês. Quando você quer ter alguma coisa que esteja selecionada, você pode usar um input. Lembram do input? Qual é aquele input que eu uso? Que ele diz o seguinte. Eu quero que um único elemento esteja selecionado de cada vez. Se fosse o checkbox, eu poderia ter vários. Não é isso? Mas eu não posso ter várias abas selecionadas. Só posso ter uma, não é? Então, eu uso o quê? O Radio Button. Então, eu venho aqui e falo, ó. O input, o type dele é Radio. Tudo bem? Vou colocar um ID para ele. A primeira aba vai ser a aba do evento. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte. Vocês lembram para que serve o name? O name é para você agrupar, né? Então, eu vou criar aqui, ó. Isso aqui vai ser o name abas. Está certo? Fechei. Como é que eu crio um label para quando o cara clicar nesse label, ele selecionar? Vocês lembram disso? Label. Aí, eu coloco for para a aba evento. E aí, eu coloco o nome que eu quiser. Que, no caso, vai ser evento. Tá? Bem, a mesma ideia. Vou copiar e colar aqui. Só que aí, o que eu vou fazer? Tem um. Uma aba dos cenários. Ok? Que aí vai estar aqui. Cenários. E eu vou ter uma aba do que está acontecendo aqui no Pitágoras. Tá? Que aí eu vou chamar aqui de aba. Pitágoras. Pitágoras. Vamos dar uma olhadinha. Como é que está ficando? Então, ele pegou lá. Campus Party e tal. Deixa eu ver se está funcionando. Essa parte aqui, ó. Evento. Está vendo que eu clico no label e ele seleciona? Vocês concordam que eu quero que tenha uma aba selecionada? Só que a gente vai formatar isso aí. Vai sumir com esse rede de Ubuntu e tal. Vai ficar bonitinho. Beleza? Então, vamos lá. Feito isso. Agora, vamos terminar de formatar o conteúdo. Gente, aqui, depois de eu ter colocado isso, eu vou criar uma parte, um novo div, aonde eu vou colocar os conteúdos, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, div. Conteúdo das abas. Ok? Barra div. Bem, feito isso, eu vou criar um article. Por que vai ser um article? Porque cada um é um conteúdo separado, independente do outro. Então, eu vou chamar o primeiro de... Esse aqui vai ser o conteúdo do evento. Beleza? Tá, aí eu vou colocar tudo que é do evento. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou criar mais um conteúdo dos cenários. E um conteúdo do Pitágoras. Bem, agora vamos jogar as coisas aqui para dentro. O do evento é isso aqui. Então, eu vou puxar isso para cá. Opa. E vou jogar ali dentro do primeiro, ó. Desse aqui. Ok? Aí, ó, vou indentar aqui. Beleza. Aí o outro. Cenários. Tudo isso aqui, ó. Bem. E por último, vou pegar essa parte aqui. E vou jogar aqui. Vamos identar. Tá. Essa parte aqui de Copyright, o que seria o elemento ideal para jogar? Dentro de um footer, não é isso? Então, vamos jogar aqui dentro de um footer. Ó, acabei o div aqui, o div de conteúdo. Vou criar um footer. Ok? Bem, agora eu vou jogar isso aqui. Bem, Copyright, eu posso usar uma entidade HTML, Copy. E pronto. Bem, aqui a gente fechou essa estrutura principal. Agora a gente vai formatar o HTML de cada um dos artigos. Vamos ver como é que está ficando. Não mudou muito aqui. Tá certo? Mas depois que eu aplicar o CSS, vai começar a aparecer. Agora vamos arrumar uma coisa, que é o seguinte. Vamos lá em cima, aqui. Gente, ó. Eu coloquei o asterisco. Onde tem asterisco, são títulos. Tudo bem? Então, aquele primeiro asterisco é um título principal. Ok? Aí depois dele, vem um subtítulo que tem dois asteriscos e um subtítulo do outro ali. Gente, toda vez, para trabalhar com sessão, você vai fazer de que forma? Primeiro, eu vou dividir o meu conteúdo em várias sessões. Sempre tendo um título e podendo ter conteúdo abaixo do título. Tudo bem? Então, ó. Vou criar uma primeira sessão. Tá? E vou colocar o título dela. Aí o título dela vai ser essa aqui, ó. Aí o que que acontece? Depois do título, eu tenho um parágrafo, tá? Que é esse aqui. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Feito isso aqui, qual é o próximo passo? Você vai falar, tá, aí vem um outro título. Só que esse título agora, ele é subtítulo do de cima, não é? O que que você faria no HTML4? Você não ia chamar de H2? Só que aqui a gente não vai usar H2, a gente vai usar a sessão para dizer como é a hierarquia de conteúdo. Então, eu venho aqui e vou falar, olha, aqui tem uma subseção. Essa subseção já tem outro título. Tá certo? E aí, ó, esse título agora é esse aqui de baixo. E tem mais um parágrafo aqui. Poderiam ter vários parágrafos, tá? Que é esse parágrafo aqui de baixo. Opa, vamos lá. Esse parágrafo aqui. Aí, olha só. Feito isso aqui, opa, feito isso aqui, qual que é a ideia? Vamos ver o que que sobrou. Esse aqui também é um título, igual o outro, não é? Gente, como ele é igual, olha só, você cria uma outra sessão no mesmo nível. Vamos ver se vocês estão percebendo uma coisa. Você viu que eu criei a sessão? Ela está exatamente no mesmo nível dessa sessão de cima. Aí você podia falar, mas eu preciso de criar de novo? Precisa, por quê? Porque se você quiser movimentar as sessões para mudar a hierarquia dela, você movimenta com facilidade. Então, você vem aqui, coloquei como H1, nossos espaços. Agora, aqui vem uma coisa legal. O que aconteceu agora? Os outros são subtítulos, não é isso? Então, o que eu faço? Não tem conteúdo ali, já vem outro título dentro de outra sessão. Então, eu venho aqui e falo, agora tem o título. Arena. Bem, e aí vamos colocar aqui. Parágrafo. Tirar isso daqui. Gente, agora, se vocês olharem aqui embaixo, todos os outros são subtítulos no mesmo nível, não são? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e falar, não, agora são outras sessões, como essa aqui, ó. Ctrl-C, V, V. Beleza? Aí, o que eu faço? Camping. Jogo aqui. Está certo? E, esse, joga aqui. Bem. Aí, vamos, aqui. E aqui. bem, nesse caso aqui do último, tem dois parágrafos, vou colocar os dois parágrafos, e vou mostrar uma coisa interessante para vocês, que é o seguinte. Bem, vou fechar aqui, acabou esse. Agora, vamos dar um refresh aqui. O que eu quero que vocês percebam? Vocês repararam, que no HTML, ele já faz, só de eu estar indentando o código, ele já, começa a diminuir o tamanho do título. Você pode ver que esse título aqui, isso aqui é um subtítulo do de cima. Está vendo que já diminuiu o tamanho? Dá uma olhada aqui embaixo. Está vendo que esse aqui é um subtítulo do de cima? Está vendo que já diminuiu mais ainda? Quer dizer, o único browser que não faz isso aqui é o Opera. Só que aí, lá no CSS, eu coloco o tamanho que eu quiser. Tudo bem? Então, matamos essa parte. Bem, aí, o que eu vou fazer? Aqui, para a gente não perder tempo, que eu teria que fazer isso aqui, eu faço depois, se der tempo. Vamos fazer logo a tabela aqui. Gente, tabela. Antigamente, o que o pessoal fazia para formatar, usava a tabela? Usava a tabela para montar layout de site. Todo mundo sabe que tabela tem que ser usada para quê? Não é para montar layout. Tabela é para dados tabulares. Isso aqui é um exemplo de dado tabular. Então, eu vou usar, porque eu vou usar isso no CSS, para fazer depois algumas formatações com recursos novos. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vou criar uma seção, vou colocar um título aqui, que é esse aqui. E aqui dentro, vou criar uma tabela. Boa prática de criar tabela. Você vai lá, coloca table. Aí, o que você faz? Vai ter cabeçalho a tabela? Então, coloca dentro do elemento, two threads. E aí, você vem. Table row. Ok? E aí, vão ter duas células. Table header. E mais um table header aqui. Uma vai ser com horário. E a outra, horário. E a outra, dizendo qual que é a palestra. Ok? Bem, agora o que eu faço? Vêm os dados. Então, eu vou colocar aqui um. Debore. E aí, eu vou colocar aqui. Table row. E aqui vem o table data. Aí, é onde eu vou colocar os dados. Bem, são dois dados. O primeiro é o horário. Aí, o segundo. Olha o que eu vou fazer agora. Primeiro vem o horário da palestra. No segundo, eu tenho duas informações. Eu tenho o título da palestra. E eu tenho o palestrante. Gente, para poder fazer uma formatação com o dado do palestrante, eu vou criar um spam. Lembra para que serve o spam? Qual a diferença do spam para o div? O div, ele cria um bloco. Então, ele alimenta uma linha antes, uma linha depois. O spam, não. O spam ocorre em line. Tudo bem? Basicamente, a diferença é essa. Eu vou criar uma classe aqui, que eu vou usar depois. uma classe palestrante, aonde aqui a gente vai colocar o nome do palestrante. Ok? Gente, para a gente não perder tempo, o que eu vou fazer? Eu preciso de algumas linhas. Está certo? Eu vou copiar e colar aqui essa mesma linha. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar só mais um diferente, para não ficar tudo igual. Vou pegar aqui a última. Mas, assim, vocês entenderam aí a ideia que a gente poderia fazer para quantas linhas a gente quisesse. Aí, era só arrumar. Vou pegar isso aqui. E vou colocar aqui o nome. E vou colocar aqui o nome. E vou colar algumas vezes aqui também. Pronto. Aí, vou matar o resto aqui. Outra coisa. Aqui em cima, eu ia fazer a mesma formatação, mas vocês já entenderam qual é a ideia. O que eu vou fazer para a gente não perder tempo? Eu vou pegar aqui. E vou colocar bem pequenininho. Só vou copiar isso aqui. Não vou fazer tudo, não. Só vou fazer do primeiro. Só para a gente ficar com três páginas, para vocês verem depois outra coisa que a gente vai formatar com o CSS. Pronto. Vou fechar a sessão. E pronto. Vou apagar o resto. O que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, só para ficar maior. Tudo bem? Vamos ver como é que ficou? Então, está aqui. E ali as palestras. Vamos voltar agora, para ver como é que eu vou formatar isso aqui com o CSS. Beleza? Vamos ver algumas coisas do CSS. o CSS. Bem, CSS 3. Gente, na realidade, o CSS 3, ele não é igual a HTML5. HTML5 tem uma especificação, você vai no site do W3C e tem uma especificação para todo HTML5. Tá? Pô, valeu. O CSS 3, na realidade, são várias especificações. Tudo bem? Então, você já tem coisas que já está em versão final, já tem a recomendação final do W3C, tem outras coisas que não. Tem coisa que o W3C já está trabalhando na versão 4. Tudo bem? Primeira coisa, First Child. First Child, o seletor, ele é do CSS 2. Eu quero falar assim, pega o primeiro filho. Tudo bem? Last Child, último filho. Isso não tinha no 2, é a partir do CSS 3. Esse aqui, End Child, eu posso dizer assim, qual filho que eu quero? Eu quero só os pares, eu coloco o even lá dentro. Eu quero só os ímpares, odds. Eu quero só os múltiplos de 3, 3N. Quero só os múltiplos de 3 que dão resto 1, 3N mais 1. Entendeu? E coisas do tipo, te dá uma flexibilidade gigantesca, isso aqui. Está ok? Tem o, o Eneth, Last Child, que é a começa do final, ao invés do início. Está vendo esse checker aqui? É para eu verificar se um elemento checável está checado. O que é um elemento checável? Um checkbox, por exemplo, ou um radio button. Por isso que eu usei. Eu vou usar esse seletor aqui para dizer que está checado. Agora aqui tem uns muito legais. Quando você coloca um seletor e espaço o outro, você está querendo dizer o quê? Eu quero pegar o elemento F, que ele é filho de qualquer, ele é descendente do E, em qualquer posição. Tudo bem? Se eu quero dizer que é filho direto, eu falo, não, ele é filho direto. Ele não é só descendente, ele é filho direto. Eu uso o maior. Isso já tinha, o lá de cima é do CSS1, esse aqui é do 2. O mais, é para você dizer, pegue o irmão, quer dizer, ele está no mesmo nível, mas é o irmão seguinte. Então, assim, é o irmão que vem logo depois. Tudo bem? Irmão, isso aqui, só para vocês entenderem no código. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Está vendo esse section aqui? Quem é o irmão desse section aqui que eu estou marcando? Irmão direto. É esse section de baixo. É o irmão que vem logo abaixo. Aí, se eu quisesse falar, não, mas eu quero pegar qualquer irmão que vem em qualquer nível. Aí, ó, qualquer irmão desse, em qualquer nível, aí viria aqui para baixo. Tudo bem? Que é o que tem no CSS3. Vocês vão ter que entender tudo isso aqui para entender o que eu vou fazer. Aí, ó, eles colocaram um tio. O tio quer dizer, ele é um irmão que pode vir, não imediatamente depois. Pode ser imediatamente depois ou pode ser qualquer outro irmão. Tudo bem? O que é mais? Before. Esse before aqui, gente, ele é um seletor que ele permite eu gerar conteúdo antes do elemento. Ele tem uma propriedade chamada content que eu gero alguma coisa. Está certo? Isso aqui é muito legal para você fazer hack. Se der tempo, eu vou fazer um hackzinho que você não precisa de mexer no código HTML. Vocês vão ver que é bem legal. Tem o before e o after. Quer dizer, um insere alguma coisa antes e o outro insere alguma coisa depois. O que mais? Border Radius. É para você arredondar. Como é que você arredondava antes desse Border Radius? Você tinha que ficar criando imagem e depois ficar colocando essas imagens nas extremidades era super trabalhoso. Linear Gradient. Para você colocar o quê? Gradiente. Eu quero criar um gradiente de cor. De uma cor para outra. Então, tem esse Linear Gradient. Tem o Radial, que é radial, circular. Gente, antes de ter esses gradientes, como é que você fazia? Você geralmente fazia o gradiente no Photoshop, por exemplo. Aí você criava uma imagem de um pixel de largura e você pedia para repetir dentro do elemento. Não era assim que você fazia? Muito trabalhoso, né? Agora, você pode fazer direto no código. Text Shadow. Para fazer o quê? Sombra em texto. Como é que você fazia antes? Eu tinha que criar a imagem. Fazia a sombra no Photoshop, exportava a imagem e tal. Box Shadow. Para fazer dentro de um elemento. Dentro de um div, dentro de um section, onde eu quiser, eu chego lá e peço para ele criar a sombra daquele quadro. Transition. Transition é um de animação. O Transition, eu digo uma propriedade, digo como é que eu quero que ele faça a animação, em quanto tempo, que tipo de animação que é, se é linear e tal. Tudo bem? Gente, tem mais um monte de coisa. Só que é impossível falar isso em uma hora, né? Então, eu vou me deter nisso aí para fazer um negócio bem legal. Agora, a gente vai até o final. Já vou até que vai ser só codificado. Qual a ideia? Vocês vão ver que isso aí tem suporte em múltiplos browsers. Tudo bem? Google Chrome, Internet Explorer. O Internet Explorer 10 já está muito bom. Vai sair o Internet Explorer 11. Melhorou muito. O Internet Explorer sempre foi o browser o quê? Problema dos web designers, não é? Internet Explorer 6, todo mundo tem ódio do IE6. Só que assim, a Microsoft, a partir do IE9, já melhorou muito. No IE10 já está com suporte muito bom HTML5, CSS3 e no 11 ainda vai melhorar, ainda está melhor ainda. E tal. Tem o Chrome, que sempre foi sensacional, desde que saiu. Para mim, é um dos melhores browsers. O Firefox está muito bom. Essa última versão... O Firefox ficou pesado, eu não sei se vocês perceberam. A última versão dele está leve, está muito bom também. Está certo? Safari, que é um browser muito bom. Eu não sei se vocês sabem que na realidade, a Apple, quando desenvolveu o engine do Safari, ela liberou o open source WebKit. E tem vários browsers hoje baseados no WebKit, como por exemplo o Chrome. Tá? E outro que está sendo baseado agora é o Opera. A nova versão do Opera acabou de ser baseada no WebKit também. Está ok? Múltiplas plataformas. Isso aqui que eu estou falando para vocês, a ideia é que roda o quê? Tanto plataforma de desktop, roda em Windows, roda em Mac OS, roda em Linux, vários sabores de Linux, Ubuntu, o que você quiser. é o Chrome OS, que é uma versão de sistema operacional baseada na Web, que você tem nos Chromebooks. Aí você tem, para dispositivo móvel, Android suporta, o iOS, que tem as últimas versões, o 6 e o 7, que está para sair a versão final, Windows Phone, BlackBerry OS e o Firefox OS, dentre outros. Quer dizer, o Firefox OS, ele é todo baseado em HTML5, CSS3 e JavaScript. Você desenvolve com essas tecnologias. E roda em múltiplos dispositivos. Isso aí vai rodar em desktop, notebook, netbook, ultrabook, chromebook, smartphone, tablet, já ouviu esse termo aqui? phablets. Os phablets é o quê? Mistura de smartphone com tablet. Gente, são aqueles smartphones gigantescos, que você tem o Galaxy Note, Galaxy Note 2, já está para sair o Galaxy Note 3, que é, como é que fala? Smartphone de 5,5 polegadas. Está com papo que vai sair de 6,3. Gente, de 5 até 7 polegadas, está na transição entre o tamanho de um smartphone e o tamanho de um tablet. Tudo bem? Está ok? Bem, aí, demonstrando, suportando em múltiplos, a gente vai no final pegar e vai rodar isso em vários lugares e ver que vai funcionar do mesmo jeito. Documentação, especificação do HTML5 é aquele endereço e o CSS3, esse endereço aqui embaixo. Tudo bem? Agora vamos matar com demonstração. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer o negócio ficar legal. voltando aqui, vou criar uma folha de estilo. O ideal é que a folha de estilo fique separada. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um novo arquivo aqui, que vai ser um CSS. vou chamar de estilos.css. Bem, esses estilos.css, eu vou pegar isso aqui, que são as cores que eu vou ficar usando ali. Está certo? Só que comentário em CSS não é assim, né? Comentário em CSS. Pronto. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar uma fonte mais legal. Uma fonte interessante que tem sem serifa hoje, é cgoi, UI. Alguém já ouviu falar dessa interface? Que fonte é essa aí? Essa é a fonte default das Windows Store Apps, ou não, Windows Phone e tal. Ó, eu vou falar assim, se não achar o cgoi, procura Verdana, se não achar, está Roma, se não achar, Arial, se não achar, Euvética, se não achar, com certeza ele vai achar sans serifa, sans serifa é um nome genérico, ele vai pegar uma fonte sem serifa do sistema operacional. Isso aqui é importantíssimo, para quê? Para que você dê opções, para que ele encontre uma fonte similar, no sistema operacional, você quer que rode em várias plataformas, tudo bem? Bem, vamos dar uma olhada aqui, ah, isso não basta eu fazer isso, né? Tenho que vincular aqui, como é que eu vinculo? Vou vir aqui, falar link, rel, style sheet, type, text barra CSS, href, estilos.css, beleza? Vamos ver aqui, se aplicou o estilo, aplicou o estilo. Agora vamos começar a arrumar, primeira coisa, vou arrumar ali em cima, vou pegar o cabeçalho, vou centralizar tudo, e vou, você está vendo que ficou muito afastado, um texto do outro, vou diminuir esse afastamento e tal, então vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos ver aqui, agora, eu vou falar assim, no header, eu quero que você vá lá no H1, ah, primeira coisa, no header, já vou falar assim, tudo que tiver no header, é para estar centralizado, como é que eu digo isso? Text Align Center, beleza? Já está centralizado. Próximo passo, aí o que eu vou dizer, eu vou falar, olha, lá tem um H1 dentro do header, não tem? Tem um H2 também, o que eu quero que faça? Eu quero que pegue os dois, e eu quero que tire a margem, está certo? Para que eles não fiquem longe um do outro, vamos ver como é que ficou. Então, ficou assim, está certo? O que eu quero fazer? O header está muito colado ali, aquilo ali vão ser as nossas aulas, então eu quero afastar um pouquinho. Então, eu vou falar o seguinte, olha, aqui no header, eu quero que você coloque aí, uns 20 pixels, para baixo, para não ficar tão colado. Ok? Agora eu vou querer colocar uma cor, lá naquele primeiro título, e eu já quero fazer um sobreamento. Então, a gente já vai ver uma coisa, que é do CSS3, que é o Text Shadow. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou falar, olha, especificamente, lá no header H1, eu quero o seguinte, que você coloque a cor da fonte, daí eu vou pegar essa cor aqui, 39F, e vou falar o seguinte, e faz uma sombra para mim nesse texto, essa sombra funciona assim, eu digo, qual é o deslocamento na horizontal, qual é o deslocamento na vertical, se eu colocar positivo, ele desloca para a direita, se eu colocar negativo, é para a esquerda, quero que seja para a direita, falar, não, vai um pixel só, um pixel aqui, e aí é o blur, o blur é o borrão que ele vai dar, tá? Eu vou colocar um blur de um pixel só também, e de que cor que é? Eu quero que essa sombra seja preta, tudo bem? Vamos ver como é que ficou. Pronto, aí ele fez lá uma sombrinha bem leve e tal, para não ficar uma coisa estranha. Tá, agora vamos começar a mexer aqui embaixo. Primeira coisa, já vamos ver, que ele já vem selecionado, tá vendo? Gente, eu já quero que venha com uma aba selecionada, como é que eu vou fazer já vir com uma aba selecionada? Que é evento que eu quero que venha selecionado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, para eu falar que evento está selecionado, eu venho aqui no HTML, isso aqui é um input, não é? Como é que eu digo que é para ele vir selecionado? Eu falo que o checkered, igual aqui a, checkered, opa, beleza? Então, se eu der um refresh aqui, ele vem selecionado. Tá? Aí, o que mais que eu quero fazer? Eu quero agora, é, colocar isso aqui, aí vocês vão me dizer, como é que eu vou fazer? Gente, esse elemento aqui, o label, o label, ele é um elemento inline, eu quero colocar isso de um tamanho fixo, tudo bem? Para que todas as abas fiquem do mesmo tamanho. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, nos estilos, bem, como é que eu chego lá? Vamos dar uma olhada no código HTML. Está dentro de conteúdo, não é? É o input que está aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Input não, é o label que eu quero formatar. Então, eu vou vir aqui, vou dizer assim, opa, eu vou dizer assim, no meu estilo. Olha, vai lá no conteúdo, aí lá dentro, eu quero pegar um label que tenha lá dentro, como filho direto dele. Então, eu posso falar assim, pega o label. Aí, o que eu vou dizer? Eu quero colocar uma cor de fundo, background, background, color. Eu vou falar, olha, coloque aí, 39F. Beleza? Bem, coloque a cor de fundo, o que mais que eu quero falar? Eu quero dar uma largura para ele. Vou falar que é para ter 100 pixels. Só tem uma coisa, vocês vão perceber, que a largura não vai funcionar. E para não ficar, eu vou colocar aqui um padding de 10 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Por que que não vai funcionar a largura? Por que que vocês acham que não funcionou a largura ali? Porque esse elemento é inline. Para que esse elemento, ele possa funcionar a largura, ele não pode ser inline, ele tem que ser um bloco. Como é que eu mudo isso no CSS? Eu posso dizer que o display dele é para ser bloco. Só que aí, eu vou falar assim, na realidade, eu quero que ele continue inline, porque o display ele alimenta um e depois. Então, eu vou dizer que o display dele, é para ser um inline bloco. Beleza? Vamos ver? Vamos ver como é que ficou. Está vendo que agora ele ficou com o tamanho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar todos centralizados e vou colocar em negrito. Como é que eu faço isso? Centralizado. Text, align, center. Negrito. Como é que eu faço negrito? Font, weight, bold. Beleza. Beleza. Vamos ver. Tranquilo? Agora, eu quero fazer um efeito disso aí, como se ele tivesse afundado. Tudo bem? Na cor. Como é que eu faço? Posso usar o text shadow. Só que aí, eu vou colocar uma sombra. Gente, quando dá a ideia que isso bateu a luz, se ele tivesse afundado, ele ia fazer, ia ficar com uma parte branca ali. Olha o que eu vou usar do text shadow para fazer o efeito de afundamento aí. Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, olha, esse label aí, eu quero que ele tenha um... Ah, primeira coisa, eu vou colocar uma cor nele para não ser preta. Eu vou colocar aquela cor mais escura ali de cima. E eu vou dizer que é para ter um text shadow aonde eu vou falar um pixel, um pixel sem borrão, tudo bem? Só que a cor não vai ser preta, a cor vai ser branca. Quando eu fizer o degradê, vocês vão ver que vai ficar legalzinho, aparece mais que ele está afundado, tudo bem? Então fizemos. Agora, olha só, gente, quando tiver selecionado, bem, vamos fazer outra coisa aqui. Eu arrumei ali embaixo, só que eu vou querer arrumar essa parte aqui também. Eu vou querer arrumar essa parte onde fica o conteúdo. Como é que eu vou fazer? Vamos começar a fazer umas coisas. Eu quero arredondar a borda, quero fazer umas coisas interessantes aí. Primeira coisa, ele está muito colado ali nos cantos, eu vou pegar esse conteúdo e vou pedir para colocar uma margem em geral aqui de 20 pixels, só para ele não ficar tão colado. Aqui, só para vocês verem para ele não ficar tão colado. Jogou todo mundo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir nesse de dentro, olha aqui no código HTML para vocês entenderem. Está vendo que aqui tem um conteúdo abas? Esse conteúdo abas, eu vou pedir para ele ficar com um fundo branco, vou colocar uma sombra, vou arredondar a borda, vocês vão ver que vai ficar bem interessante. Olha só, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou colocar o fundo desse cara aqui, background, color, eu vou colocar como um cinza bem clarinho. E aí, o conteúdo abas, que eu vou criar aqui embaixo agora, conteúdo abas, eu vou colocar uma cor de branca. Aí, background, color, aí eu vou colocar a branca aqui. Agora, eu vou colocar uma sombra, eu quero que tenha uma sombra, só para vocês verem como é que está ficando, que agora vai começar a ficar bonito o negócio. Está assim, não é? Está. O que eu vou fazer? Primeiro, ficou muito colado, então, eu vou colocar um padding ali dentro, para ele não ficar colado. Segundo, que eu quero que tenha uns arredondamentos. Lá naquele canto, que vai juntar com a aba, eu não quero que tenha arredondamento, tudo bem? Mas eu quero que tenha arredondamento nesse, nesse e naquele. Gente, quando você coloca o border radius, você coloca na seguinte ordem, primeiro é o top left, depois top right e tal. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, primeira coisa, vou colocar um padding. Vou falar, tá, o padding aqui, de 20 pixels. Opa, aí o que eu vou falar aqui? Padding de 20 pixels, vou colocar agora o border radius. Aí eu vou colocar um border radius aqui, aí eu vou falar, em cima, não é para ter, então aqui zero. Aí depois, eu quero que tenha um de 10 pixels, isso é o raio da curvatura, tudo bem? Eu vou colocar 10, 10 e 10, está certo? E já vou colocar uma sombra, vou colocar aqui um box shadow. No box shadow, eu vou falar assim, olha, você desloca ali para mim, uns 2 pixels, depois você faz um borrão, o borrão eu vou deixar grande, que vai ficar bonito, vocês vão ver. Eu vou falar o borrão de 6 pixels, e aí eu vou falar da cor preta. Vamos ver como é que ficou. Então, dá uma olhadinha no seguinte, olha como é que ficou ali, olha que você vê o borrão em cima, você vê até aqui embaixo, está certo? Então, ficou bem interessante, ficou um negócio bem profissional, sem você usar nada, vocês estão reparando que esse site não tem uma imagem? Eu não coloquei nenhuma imagem, tudo que a gente está fazendo é com CSS3. Então, está lá. Gente, agora, o que seria interessante? O que está selecionado é evento, não é? seria legal se a cor do que está selecionado ficasse igual à cor do conteúdo, concorda? Se ficasse branco. Como é que eu faço para pegar o que está selecionado e colocar branco? Aí eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui e digo assim, para eu pegar o que está selecionado, eu vou fazer o seguinte, gente, ele está lá dentro de conteúdo, aí olha só o que eu vou fazer, eu quero pegar, debaixo de conteúdo tem os inputs, não tem? Aí eu vou dizer o seguinte, você vai lá e pega o input para mim, aí eu vou mostrar uma outra coisa, você pode filtrar e falar assim, eu quero que você pegue o input que tem nome abas. Se tivesse mais input, ele não ia confundir, beleza? Aí eu falo, você pega esse e verifica se ele está checado, beleza? Se ele estiver checado, você vai no label, só que o label eu não posso usar maior porque ele não é filho, ele é irmão, ele está no mesmo nível. Como é que eu digo que é o irmão que vem depois? Mais. Aí eu falo, vai lá agora e pega o label que está lá. Esse label que está lá, o que é para você fazer? É para você ir lá no background dele e colocar como branco. Vamos ver? Será que está funcionando? Show? Legal, né? Agora deixou de ter sentido o quê? Deixou de ter sentido ficar aparecendo aqueles radio buttons ali, aquilo era só para a gente ver o que estava rolando. Então, o que a gente vai fazer? Vamos sumir com isso. Como é que eu vou sumir com aquilo ali? Eu vou vir aqui, ele na realidade é isso aqui. eu vou colocar aqui e vou dizer esse cara aqui eu não quero que apareça. Esse input aí, o display dele é para a Senone. Vamos ver? Começou a ficar mais profissional. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai vir ali e vai arredondar. Vamos arredondar? E vamos separar um pouquinho que está muito junto. Então, por exemplo, para eu separar, basta eu vir aqui no label e eu vou colocar assim, margem, right e eu vou colocar essa margem aqui uns 5 pixels. a gente vê se vai ficar bom. Gente, nesse label também eu vou colocar um border border radius, tá? Aí o que eu vou fazer? Nessa borda aqui eu vou falar assim, olha, vamos colocar 10, bem, vamos lá, eu quero em cima a esquerda e em cima a direita, não é? Então vai ser 10 pixels, 10 pixels, depois 0 e 0. Vamos ver? Então, ficou mais separado e tal. Gente, como vocês são muito exigentes, primeira coisa, eu estou mostrando o conteúdo igualzinho para todo mundo. Você está vendo que eu estou trocando aqui e não está acontecendo nada, não é? Agora vem uma coisa super legal. Grava o seguinte, nesse esquema de site que a gente está fazendo, o conteúdo ele viria direto e depois você só ia ficar mostrando, ele não ia ficar voltando no servidor, tudo bem? Num site pequeno é até vantajoso, você não fica voltando. Aí depois você já carregou tudo, o cara fica navegando, pode estar desconectado porque está funcionando, beleza? Agora aqui que vem o legal, como é que eu vou dizer o que eu quero que ele mostre? Primeira coisa, o truque aqui, primeiro truque. Primeira coisa, eu vou falar que não é para mostrar nada, então eu vou falar assim, você vai chegar lá, gente, como é que eu chego lá? Vamos olhar o código HTML para entender. Olha só, eu venho aqui no conteúdo Abbas e eu vou falar o seguinte, qualquer artigo que esteja aí embaixo é para estar escondido. Então no início eu vou falar, não é para mostrar ninguém. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, vai lá dentro do conteúdo Abbas, tudo bem? Se tiver um articular, tem três no caso, eu falo, eu não quero que mostre. Tudo bem? Então o display, display, none. Beleza? Vamos ver? Não está mostrando nada. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou falar, quando o primeiro tiver selecionado, que é a aba evento, não é isso? Quando tiver selecionado, o que eu peço? Mostra o conteúdo evento. Aí, é só olhar no código HTML aqui. quando a aba evento estiver selecionada, é para mostrar o conteúdo evento. Quando a aba cenários estiver, é o conteúdo cenários. E aí vai. Como é que eu digo isso? Agora isso que é o legal. Dá uma olhada aqui. A aba evento. A aba evento, ela tem um irmão que é esse div, concorda? É um irmão. Só que não é um irmão que vem logo abaixo. Quem é o irmão que vem abaixo desse? É esse outro input. Então, para eu não falar que é o irmão que vem na sequência, eu não uso mais. eu uso o útil. Falo, vai lá no irmão. Aí ele achou o conteúdo abas. Entra dentro do conteúdo abas e vai em conteúdo evento. Entendeu? Olha só. Como é que eu digo isso em CSS? Olha que interessante. Eu falo assim, tá, o que você vai fazer? Primeiro, eu só vou mostrar o que estiver selecionado, não é isso? Como é que eu pego o que está selecionado? Eu falo assim, bem, vai lá dentro de conteúdo. Aí lá dentro de conteúdo, a gente tem o... o... vamos lá, dentro de conteúdo eu tenho a aba, qual que era? A aba evento. Não é isso? Se essa aba estiver selecionada, beleza? Se ela estiver selecionada, você vai lá, aí olha só, vou usar o tio, você vai lá no irmão, conteúdo abas, e dentro desse irmão, conteúdo abas, e dentro desse irmão, você pega o filho que se chama conteúdo evento. Aí olha só, eu falo, esse cara aqui, você vai mostrar, display, bloco. Vamos ver? Vamos ver? Então, ele mostrou, se eu vier nos outros, não mostra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesma coisa para os outros. Como é que eu faço a mesma coisa para os outros? Basta eu copiar isso aqui, aí o que eu faço? Eu venho aqui e falo, aqui é uma vírgula, aqui é o seguinte, se for a aba, cenários, eu vou lá dentro e mostro o conteúdo, cenários, vírgula, e se for a aba, Pitágoras, o que eu faço? Eu vou lá e mostro o conteúdo, Pitágoras. Vamos ver se funcionou? Beleza? Funcionando. Qual o próximo passo? Vamos colocar um degradêzinho para ficar bonitinho ali? Como é que eu vou fazer o degradê? Tá? Vamos fazer o degradê da seguinte maneira. Eu vou vir aqui e vou falar assim, lá dentro do label, primeira coisa, gente, eu já coloquei uma cor de fundo no meu label. Coloque a cor de fundo, porque se o browser não suportar o linear gradient, o que você vai fazer? Ele vai ficar com aquela cor de fundo. Então, eu vou fazer um background, ele fica no background image. Aí eu vou colocar o seguinte, linear gradient. Beleza, beleza. Aí, ó, eu vou sair de uma cor, isso aqui, gente, eu digo assim, ó, to bottom, para onde que é para ir o gradiente linear? Eu falo assim, você vai para baixo, então é de cima para baixo. Eu quero ir da cor mais clara, deixa eu ver aqui, ó, a cor mais clara ali, é aquele DEF. Eu quero que ele vá do DEF para a cor mais escura, que é o 036. Eu quero que você faça isso aqui. Gente, só que tem uma coisa, se eu fizer isso, ele vai parar de funcionar uma coisa, que é o seguinte, ficou em gradiente, né, e tudo, só que, na hora que eu aperto, ele não está ficando mais branco. Por quê? Porque continua com o background image. Eu preciso de tirar esse background image quando acontecer isso aqui, ó. Quando ele tiver checado, eu coloquei a cor branca. Eu tenho que vir aqui e falar, tá, mas o background image, é para ficar anônia. Senão ele fica com aquilo ali para sempre. Beleza? Tá lá. Bem, deixa eu mostrar uma outra coisa rápida. Eu ia fazer um negócio, eu não sei se vocês repararam, não está perfeito ainda. Quero um negócio legal para hackear, mas não vai dar tempo. Vocês estão reparando que está tudo com a sombrinha bonitinha e tal, mas que as abas estão sem sombra? Quando eu coloco a sombra na aba, acontece uma coisa, ela fica com sombra ali embaixo, perde aquela separação que está bonitinha. Então, eu ia mostrar para vocês como é que você faz para usar o before, para você colocar um elemento e fechar. Assim, vamos ver o seguinte, eu vou fechar uma outra coisa que eu tenho que mostrar, aí se vocês toparem, se puder, eu pego e faço. Beleza? Aí a gente vê. Mas vamos lá. Antes de fazer isso, eu quero mostrar o seguinte, a formatação da tabela, usando isso aqui. Gente, para formatar a tabela, primeira coisa, eu venho aqui no table, como é que você faz para não deixar as bordas, deixar as bordas juntas? Isso aqui é uma das primeiras coisas que você faz em uma tabela, né? manda juntar. Beleza? Segunda coisa, eu quero que tenha, dentro do TH, eu quero que tenha um afastamento legal aí, para não ficar tudo muito junto. Tá? Eu vou colocar aqui o seguinte, um padding de 10 pixels. Ok? No TH, aí olha o que eu vou fazer, eu vou falar assim, ó, tem o T-head lá, lá dentro tem uma linha, essa linha eu quero que esteja com a cor, que é um background color, aí eu vou pedir o seguinte, para ele ficar com a cor, que era aquela lá, cadê? A mais escura, 036. na realidade é a outra, deixa eu ver qual que era lá, 39F. Então, tá aqui, e vou colocar a cor branca da fonte aqui. Vamos dar uma olhada. Agora que vem a coisa legal do CSS3. Tá lá, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, e vou pedir para ele colocar uma cor sim, uma cor não, com o quê? Com o, isso aqui, ó, eu vou falar assim, vai lá na, no T-body, lá dentro você procura o TR, só que eu não quero qualquer TR, eu quero os TRs pares, como é que eu digo? Aí, ou você coloca 2N, ou você coloca even, par, tanto faz, dá na mesma. Tá ok? Aí o que eu vou fazer? Vou falar, ó, esse cara aqui, a cor de fundo dele, vai ser, o clarinho lá. Vamos ver como é que fica. Então, você pode ver, ó, que ficou alternado, tá certo? Gente, só para fechar e mostrar que funcionou, para a gente fechar dentro do tempo aí, nas perguntas e respostas, a gente pode, de repente, se vocês quiserem, eu termino e faço, o hackeado lá. Mas vamos lá, é, vamos ver se isso aqui funciona mesmo, em tudo quanto é lugar? Tá funcionando aqui no, Google Chrome. Vamos ver agora no, Internet Explorer. Para mostrar aqui para vocês, ó, vou arrastar daqui, ó, Então, Internet Explorer. Beleza? Agora vamos ver no, Firefox. Ah, maldito. Calma aí. Vamos lá. Aí, ó. Ok? Agora vamos ver no Opera. Bem, Opera, só dá um refresh aqui. Agora vamos ver no, Mountain Lion. Deixa eu só ver aqui, qual que era. Putz, não era isso. Calma aí. Eu tenho que olhar o IP da máquina. Deixa eu ver se ele me ajuda aqui. demo. Não. Na TML 5. Eu acho que vai liberar todas as perguntas. Hã? Quanto as perguntas vai liberar? Ué, vamos ver aqui com o pessoal. Vira a noite. É, vamos ver com o pessoal. Deixa eu só ver aqui rapidinho, gente. Eu esqueci qual era o IP. Só ver aqui. Ó, 1,9,6, 1,6,8, 2,2,6,1. 1,9,2, eita, 1,6,8. Se eu não me engano, é isso aí. Então, ó, tá aqui. Aí você vem, ó. Vocês estão reparando que ele não funcionou o degradê? Estão percebendo? Isso aqui é porque tem uma diferencinha, e eles não liberaram ainda, que é o seguinte. Vocês lembram daqueles hacks que você faz? Que é o seguinte, tá vendo o gradiente aqui? Opa, como é que eu faço? Foi até legal ter acontecido isso aqui, para vocês verem como é que é importante você testar em um monte de lugar, né? Alguém lembra do que é isso aqui? Isso aqui são prefixos de coisas que ainda não estão implementadas, versão final no browser. Então, isso é de teste. E aqui, ó, ele funciona assim, vem de onde? Você coloca top. Aí a partir do top. Isso é só no Safari, tá? Vamos ver? Gravei aqui, vamos ver se vai... Vamos atualizar a página aqui. Tá vendo que ficou com degradê? Tá? Então, é um hackzinho, continua funcionando nos outros. E por último, no Ubuntu, tá? Vou pegar um browser só, tem vários aqui. Só dar um refresh aqui. Beleza? Bem, vamos para as perguntas aí. Querem o quê? Querem que eu faça o hack aí? Pode ser? Levanta de seu nome. Então, vamos. Pode? Ao invés das perguntas? Não, porque... Ah, você quer? Levanta de seu nome e pergunta. Não, pode ir de boa. Faz aí. É, meu nome é Rodrigo, é pequenha e rápida. Aham. Eu tenho como usar essa tecnologia CS3 no Dreamweaver? Pelo Dreamweaver? Não, tem. A última versão, o Dreamweaver CS6, ele já suporta um monte de coisa de HTML5 e CSS3, né? Tanto tem embutida na ferramenta, porque você pode usar o Dreamweaver para codificar na mão, que nem eu estou codificando. Ele vai te ajudar e tal, ou então você vai usar a parte de design dele. O Dreamweaver, a última versão que é o CS6, ele se suporta, sem dúvida. Beleza? Beleza. Vamos? Pode ficar? Pode ser? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui é legal, porque eu vou mostrar para vocês... Ah, tem um aqui. Hã? Ah, tá. Boa noite, meu nome é Diogo. Boa noite. No caso, para usar isso aí, com Opera, antes de usar o WebKit, ele dá alguma incompatibilidade? No Opera? Sim. Não, não dá não. Você viu que eu estou usando o Opera já baseado no WebKit. Mas a versão antiga, antes do WebKit, não, não, também funcionava legal. Isso aqui funciona na boa. Você não tinha aquele barra O? Hã? Não tinha aquele barra O, o Kit da Opera? Não, não, tem o traço O também, que você usa. Mas, por exemplo, no Opera, a mesma versão antiga, eu não precisava de fazer nenhum hack daquele lá. Funcionou perfeito. Esse exemplo aqui funcionou inteirinho nele. Na versão antiga e na versão nova também. Beleza? Muito obrigado. Vamos? Então, vamos lá. Alguém mais? Tem mais alguém? Você vai? Então, vai. Levando ele seu nome. Boa noite. Meu nome é Parcelli. Houve algumas especulações que tanto o HTML5 como o CS3, eles seriam mais adaptíveis a outras linguagens. E, como se diz, tanto para o JSP, JSF, próprio PHP. Eu queria saber se você teria alguma linha, assim, sobre o assunto, se realmente ela é mais adaptiva ou não. Na realidade, HTML e CSS, independente de ser o HTML5 e CSS3, ele é tecnologia para rodar o quê? Do lado do cliente. Então, ele vai rodar no browser. Aí, como você está falando de JSF, PHP, pode ser .NET, AspNet, por exemplo, qualquer tecnologia que você está usando lá do servidor, Robion Rails, não interessa. Ele vai gerar HTML5 e CSS3. Isso aqui que eu fiz, eu poderia usar com JSP, JSF, com .NET, AspNet, Robion Rails, o que eu quiser. É independente. Porque o outro é só para gerar código dinâmico. Você acessa um banco e tal, é isso. Eu tenho visto alguns artigos e algumas especulações, antes mesmo da saída da oficial, que ela teria mais recursos de conversação mesmo. Ah, não, sim. O que acontece é que... E se você teria, qual seria? A tendência é que eles comecem a ter uma integração maior com HTML5. Como, por exemplo, se você for usar JSF de Java, os componentes já vão gerar código otimizado e usando as tags novas do HTML5, esse tipo de coisa. Então, tem, todos têm. AspNet tem isso também, o Java está com isso. PHP está dando suporte também, HTML5, CSS3. Todos estão por esse caminho. Beleza? Aham, aham. Bem, gente, a pergunta é matar, senão a gente não consegue. Vamos fazer isso aqui, então? Então, vamos hackear lá. Olha, está tudo bonitinho. Aí você está... Deixa eu até minimizar isso aqui. Você está lá satisfeito? Gente, isso aí é questão de rigor. Eu, particularmente, na hora que eu olho isso aqui e vejo que não tem a sombra lá, para mim, eu vejo... Acho que está feio. Então, o que eu iria fazer? Agora eu faço, aí você arruma um problema. Até aí, passa. Mas aí, quando você vier, você fala, não. Se tem a sombra ali, eu quero a sombra nos labels também, que é onde tem as abas. Então, eu venho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Box Shadow exatamente igual eu coloquei no outro. Olha como é que foi o Box Shadow que eu coloquei lá na caixa. Cadê? Cadê? Aqui, está vendo esse Box Shadow? Eu vou querer igualzinho lá. Ctrl-C aqui. Ctrl-V aqui. Eu quero igual. Vamos ver como é que fica? Pronto. Ficou horrível, né? Aí o negócio estava... Quer dizer, ficou bonitinho a sombra, mas aí cagou no design ali. E aí? Alguém tem uma ideia de como é que eu arrumo isso? Olha a cagada que ele fez. Gente, o que muita gente ia fazer? Ia lá no HTML, colocar um div, alguma coisa para fazer o hack. A pior coisa que tem é você fazer um hack para arrumar algum problema que não está funcionando. Fazer o hack aonde? No HTML, que você está inserindo um código que é só para o seu hack. Para quem nunca ouviu o termo hack, o hack é o quê? É você achou algum problema que deu ou num browser específico e você contorna aquele problema, colocando um elemento, tentando esconder aquilo. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o hack só no CSS. Eu não vou mexer no código HTML. Qual é um negócio legal para fazer esse hack? Agora vocês vão aprender uma coisa que é muito legal. Primeira coisa, eu vou vir aqui, olha o que eu já estou pensando. Eu vou pegar essa parte aqui onde tem o conteúdo, não é isso? Essa parte de baixo. Eu vou colocar antes dela um elemento, que eu vou inserir no CSS. Como é que eu faço isso? Bem, voltando aqui. Eu venho aqui, olha, tem o index. Antes desse cara aqui. Então eu vou vir aqui e vou falar assim, tá, vamos lá. Eu vou aqui no conteúdo Arbas. E aí, antes dele, before, beleza? Gente, agora para vocês entenderem, eu vou fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa, eu vou colocar um content. Esse content é o conteúdo que eu quero colocar. Vou chamar de teste por enquanto. E vou colocar uma cor de fundo. Background. Color. Aí eu vou colocar um yellow aqui. Só para a gente ver lá isso aqui funcionando. Vamos ver. Está vendo o que ele fez? Ele colocou lá um negócio. Tá. Bem, esse teste não está na posição que eu quero. Eu quero que esse teste, ele vá lá para cima. Como é que eu vou fazer? Vocês lembram que aí tem um padding de 20 pixels? O padding que eu coloquei dentro desse conteúdo? Olha o que eu vou fazer. Tá, eu quero arrastar esse cara para lá. Primeira coisa, por que ele ficou esprimidinho? Porque ele é inline. Se eu colocar uma largura, primeira coisa, eu vou jogar para cima. Como é que eu jogo isso para cima? Eu vou jogar para cima assim, ó. Eu venho aqui e vou colocar o posicionamento dele como sendo relativo. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou falar assim, tá, o posicionamento. É relativo? Eu vou colocar o top dele como sendo menos 20 pixels. Vamos ver o que acontece? Olha para onde ele foi. Bem para onde eu quero. Só que eu tenho que jogar para cá também. E eu sei que é 20 pixels, porque eu coloquei o padding ali dentro, exatamente de 20 pixels. O que eu tenho que jogar para a esquerda? 20 pixels também. Então, eu vou lá e falo, tá, eu quero 20 pixels também. Para a esquerda. Beleza. Aí eu venho aqui, ó. 20 pixels. Agora, gente, qual é o tamanho de cada aba dessa? Aí você fala assim, o tamanho de cada aba eu não tinha colocado 100 pixels. Só que na realidade não é 100. Por quê? Porque a largura que eu dou é a largura do conteúdo, não envolve o padding. Que eu coloquei 10 pixels de cada lado. Só para vocês entenderem o que é isso, eu vou colocar aqui a largura dele como sendo de 120 pixels. Fica do tamanho de uma aba certinha. Vai funcionar. Primeira coisa, ele vai ficar desse tamanho? Gente, esse conteúdo é inline. Como ele é inline, ele não responde a largura. Então, vamos ver aqui, ó. Não respondeu. Aí, o que eu vou fazer? Falo para ele responder. Eu vou mudar o display dele para block, inline block, beleza? Ó, pegou legal. Agora, o que eu vou fazer? Vocês vão reparar uma outra coisa feia. Ó aqui, ó. Ó lá. Feio isso, né? Primeira coisa, para eu não permitir que aconteça isso, eu posso colocar um tamanho mínimo de largura. Beleza? Gente, aqui é 120, 120, 120. Dá 360. Como ainda tem um espaçamento entre eles, eu vou colocar 400 com uma largura mínima. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar assim. Min width 400 pixels. Tá ok? Outra coisa. Eu vou colocar a largura daquele lá, de 400 pixels também. Outra coisa. Agora, eu vou mudar a cor para ficar a cor... Bem, o que eu quero mesmo é que é a cor branca. Ok? E eu não quero mais que apareça isso aqui. Vou colocar uma altura também. Vou colocar uma altura aqui de 10 pixels. Vamos ver? Ó. Ficou bonito agora? Se eu colocar amarelo ali, vocês vão ver o que aconteceu. O que aconteceu na realidade? Deixa eu voltar para o amarelo. E olha que interessante. Está diminuindo. Opa! Ah, eu coloquei no lugar errado. Largura mínima, né? A largura mínima não é aqui. A largura mínima é aonde? É no conteúdo das abas. Cadê o conteúdo abas? Conteúdo abas está aqui. Vamos ver? Ó. Está vendo? Só que ele ainda está quebrando. Alguém imagina como é que eu tiro essa quebra aqui? Para eu tirar essa quebra... Gente, isso aqui é esse elemento em line block. Quando eu pego em line block, como é que você disse que não é para quebrar? Se eu não quisesse que quebrasse? White space. Lembram disso? Agora eu vou mostrar uma coisa legal. que você vai fazer uma cagada. A gente já vai acabar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou dizer que lá no conteúdo... Nesse conteúdo aqui, eu vou dizer assim, ó. White space lá é no wrap. Aí vamos ver. Só que aí o que acontece? O pessoal herda isso. Apesar dele não quebrar mais em cima, agora ele fez a cagada aqui embaixo. Aí o que eu faço? Eu volto lá e digo o seguinte. Tudo bem. Mas no conteúdo abas, o white space é normal. Agora vamos só arrumar lá, botar para branco de novo. Aonde que estava o amarelo, que aí a gente fechou. Aqui, ó. Bem, ó. Beleza? E, ó, vamos ver? Diminuiu. Não quebra. Tem a largura mínima, essa aqui. Tá certo? E é isso. Isso aqui funciona em todos, tá? Beleza, gente? Isso aí. Obrigado. 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 Valeu. Legal. Valeu. Foi legal, cara. Legal, legal. Pessoal ficou até o fim. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Bacana, pô. Show, show, show. Show, show, show. Legal. Valeu. Valeu, velho. Valeu. Valeu. Hã? Tá, deixa eu mostrar aqui. RogérioMC.wordpress.com E aí? E aí?